Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai fazer um vídeo muito massa aqui, vídeo em parceria com a Senda aí, fera demais, são um treino de drible aí, são cinco dribles que a gente vai tá treinando aqui, formas bem legais de você poder treinar em casa e melhorar seu drible, beleza? Antes, me segue no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão também e clica no sininho aí na hora de se inscrever também pra receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo, beleza? Beleza? Então bora lá pro treino, hein? É nóis! Galera, vamos lá, o primeiro drible que a gente vai fazer vai ser um drible mais simples e depois vai dificultando mais. Vamos usar essas duas estruturas aqui, um cone aqui, certo? Com o coletinho da Senda, aí na diagonal a gente colocou mais um cone com outro coletinho da Senda e a gente vai tá utilizando a parede pra poder fazer uma tabela no final. Então seria o seguinte, eu vou fazer uma condução aqui, certo? Pra cima desse primeiro, vou fingir que vou sair pra um lado, cortei, vim pro outro, finge que vou sair pra um lado, corto com a outra perna, usando tanto a perna direita como a perna esquerda pra fazer o corte. Dou, faço a tabela, recebo de novo e conduzo a bola por fora, voltando pra iniciar novamente. Lembrando, o primeiro drible seria com a perna direita aqui, certo? Eu finge que vou sair pra esquerda, corto com a direita. Venho pro vermelho, finge que vou sair pra direita, corto com a esquerda. E tabela, volto pro início e recomeço novamente, beleza? Esse é o primeiro drible, hein? Galera, vamos lá então pro segundo drible, certo? O segundo drible é uma pedalada pra dentro com o corte de direita, no caso eu dou uma pedalada com a direita e corto com a direita. Depois no cone vermelho eu dou uma pedalada com a esquerda pra dentro e corto com a esquerda. E aí faço a tabela. Então vamos lá, vim aqui, dei a pedalada, cortei, venho, dou uma pedalada, cortei, e aí faço a tabela, certo? Recebo a bola de volta e volto pra poder fazer. Galera, o terceiro drible é o seguinte, a gente vai fazer uma pedalada normal, né? Aqui eu vou dar uma pedalada com a perna esquerda e cortar com a direita. No vermelho eu vou dar uma pedalada com a perna direita e cortar com a esquerda. Depois faço a tabela. Então vamos lá, conduzir aqui, pedala com a esquerda, corta com a direita. Pedalo com a direita, corto com a esquerda. Passe, tabela, certo? E conduzo pra voltar. Procurar fazer intensidade, hein galera? Então vamos lá, vamos fazer um pouquinho mais rápido. E velocidade pra dar sequência, tá certo? Vamos fazer uns exemplos aqui, beleza? Galera, o quarto drible então é o seguinte, a gente vai estar usando o elástico invertido e o elástico normal. Nesse primeiro aqui eu vou estar fazendo um elástico invertido, porque eu sou destra. Mas caso você for canhoto, você faz o elástico primeiro aqui e depois você faz o elástico invertido de lá, tá certo? Pra combinar certinho. Então o que que vai acontecer, vou conduzir aqui pra cima, faço o elástico invertido aqui, conduzo pra cima do vermelho, faço o elástico normal, tabelo na parede e volto pra poder dar sequência no exercício, tá certo? Então vamos lá, ó, vamos fazer um pouquinho mais rápido. Volto em velocidade, certo? Pra poder dar sequência e simular uma situação de jogo, tá certo? Então vamos fazer uns exemplos aqui. Galera, o quinto drible então a gente vai estar fazendo um corte de leite. No verde, nós vamos estar fazendo um corte com a perna esquerda, e no vermelho a gente vai fazer um corte com a perna direita. Fazer uma tabela depois na parede e vem conduzindo pra poder finalizar. Lembrando que na hora que você vai fazer o corte, você tem que dar um salto pra você poder dar o corte, ok? Tanto na direita como na esquerda. Então você vai pra cima do lado esquerdo, faz o corte pra direita. Então vamos lá, ó. Voltando e venho pra cá, tá certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha, espero que vocês tenham gostado bastante aí desse vídeo, tenho certeza que vocês vão arrebentar aí com esse treino aí e melhorar muito o drible de vocês, fechou? Então fica com Deus, um abraço e fui! Ah garoto!